Uma, duas, três liquidações de móveis e decorações em uma é a Interqueima da Rede Interlar. A maior venda conjunta que São Paulo já viu. Tem Interqueima do Interlar na Zona Leste, tem aqui na Zona Sul e também próximo ao Centro e ao ABC. Descontos de até 60%, prazos de até 24 meses e tudo em triplo, em três pontos de São Paulo. Interqueima da Rede Interlar, nos shoppings Aricanduva, Interlagos e Central Flava Shopping.